Fala galera do canal Love Funk TV, Tuguno na área, seguinte, mano, domingueira aí, chuvosa, meia-noite e 17, tamo aqui no nosso escritório trabalhando, produzindo pra vocês, pra gente levar o funk pra outro patamar, trazendo união, trazendo realmente a essência aí que a gente vem trazendo, mostrando a realidade, sempre tentando levar o funk pra outro patamar e tamo conseguindo, já somos mais de 200 mil inscritos aí, na meta é 300, a meta é passar essas barreiras aí que o funk tem, né, e seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui recebendo uma pessoa que tá no início de carreira, acredito eu, mesmo ele tá no corre, ele vai explicar melhor pra gente aí como é que é a correria dele, quantos anos ele tá no funk pra chegar até a Love Funk, pra chegar até no nosso escritório aqui e mostrar um pouquinho da carreira dele, né, conhecer tanto eu quanto vocês, né. Piedro, forte abraço, mas o seu nome é Piedro? Não, meu nome é Leonardo Pedro Cardoso, Pedro foi um apelido mesmo, na época de escola, acho que é meio clichê, mas é isso. E aí, tá de Romeu 2 isso aí? Isso daqui é Romeu 2, né, Loloqueira? É isso mesmo, pai? Vai falar mal aí, não souberto. É a mais famosa no Brasil, né. Essa daqui tá no clipe de Eu Achei, tá em vários. Você era a época aqui do Bill G3, pai? Do Bill G3 já ouvia, nessa época eu não saía tanto, eu ouvia mais, né, em áudio no celular mesmo, indo pra escola, nessa época eu não saía muito. Então o Pedro veio da escola, é isso mesmo? Veio da escola, de um apelido, mano. Você lembra que tempo que você colocou MC na frente? Então, foi uma história engraçada, porque eu não cantava funk, eu cantava na igreja, né, mano. Aí na época eu me apaixonei pelo funk, aí passou alguns anos, aconteceu algumas coisas na minha vida, eu me afastei da igreja, mas ainda sou firme com Deus, ainda tenho muita fé, né, mano, mais importante. Por que que alguns crentes falam que o funk não é de Deus, né, mano? Então, mano, é... Acho que o meu pai às vezes vem com essas ideias aí, mano. É questão de ter um ponto de vista um pouco limitado, né, mano. Tem que ver o funk e o funk também, mano. Ele muda a vida de várias pessoas, né, mano. Gera muitos empregos também, o pessoal da comunidade. Mudou sua vida, pai? Tá mudando? Tá mudando minha vida, sim, mano. Não é fácil, né, tem muitas pessoas que acham que é da noite pro dia, mas não é, né, mano. A gente que canta funk é muito discriminado e a gente é um ramo que você tem que acreditar muito, porque você deixa de estudar, você deixa de trabalhar, né, mano, pra pagar conta em casa, pra acreditar num sonho e gravar uma música, atravessar São Paulo de busão. Não é, Lucan, que nem maras vezes a gente já foi. E você tem quantos anos hoje, pai? Hoje eu fiz, nesse ano aqui eu fiz 20, mano, em abril. Então, vamos, vamos, pai. E o funk tá na sua vida desde quando? Desde 2007, 2008. É isso mesmo? 12 anos? Não, que eu escuto mesmo, mas que eu tô na luta faz 8 anos só. Mas essa época, essa época aí foi uma época meio confusa da minha vida, porque eu jogava bola também, né, mano. Eu jogava lá na base do Juventus da Moca, já ouviu falar já, Toguro? Já, já, foi isso. Você jogava bola, pai? Eu jogava lá na base, mano. Zagueiro, pai? Eu era volante e zagueiro, cheguei lá como sem travante, mano. Quero até mandar um beijo aí pro Marcel, que foi o meu técnico naquela época, me ajudou muito como pessoa. Você jogava bola, você achava? Quem? Você? Ah, eu tentava, né, mano. Meu pai jogava melhor que eu, acho, meu pai. Caraca, que legal, pai. Aí como é que foi essa transição do futebol pro funk? Então, mano, aí eu tava com, eu tinha arrumado um empresário no funk, né, mano. Tinha entrado pra uma empresa, só que eu não tinha muita estrutura ainda pra trampar. E ao mesmo tempo eu jogava bola, jogava bola e estudava. Aí não dava, porque às vezes tinha show pra fazer de madrugada e eu tinha que treinar de manhã. Não tava conciliando muito os dois. Eu tava tentando fazer os dois e não tava dando certo. Teve um momento que eu tive que escolher entre os dois, né, mano. Foi um momento difícil, mas que influenciou bastante, né. Pra mim tá onde eu tô hoje, na luta. Funk, futebol tá lado a lado, periferia, quebrada, você não funciona onde? Eu sou aqui da Zona Leste mesmo, aqui do Patriarca, Três Marias. E sabendo aí, por pontos aí sigilosos, que você é prima do Paulinho, pai? Sou, sou prima dele. Você é prima do Paulinho do Capital, pai? Sim. Então a música vem do sangue, é parada? Vem do sangue, né, mano. Vem de família já, nossa família é bem rica, assim, em cultura musical, né, mano. Eu sou, é gratificante ser o primo dele hoje em dia, ele é ícone no funk, né. Eu fico muito feliz também pelas conquistas dele aí. Como que é ser o primo do Paulinho do Capital, pai? É uma cobrança? É uma cobrança, acho que minha é mais profissional, né, mano. Que eu me inspiro bastante nele, mas pessoal não, acho que é normal. Acho que eu me acostumei já. E muito tempo da minha vida eu fui conhecido como o filho do Zé. Do Zé? É, porque meu pai chamava o José e ele no trabalho, né, era filho do Zé. Então muitas vezes eu chegava pra fazer entrega, eu era caminhoneiro, olha o filho do Zé aí. Filho do Zé, e muito tempo isso, mano, me incomodou, sabe, mano. Falei, caralho, mano, será que minha vida eu vou ser conhecida como o filho do Zé, mano? Sim. E atualmente, você é conhecido, você chega nos ambientes como o primo do Paulinho, isso te afeta de alguma maneira, isso motiva, isso é ruim, isso é bom, isso te atrapalha, você já pensou nisso, não pensa, essa ideia nunca existiu. Você já chegou no rolê, porra, o primo do Paulinho aí, pá, pá. Isso acontece, né, pá, você tá no Aziz no rolê e tipo a galera que te conhece atualmente como o filho do, o filho, ó, o primo do Paulinho, isso acontece, é real, te atrapalha, é bom, é ruim? Então, não, vou falar a verdade, não me afeta tanto porque nem tantas pessoas sabem, né, mano? Agora vai saber, pá, agora ferrou. Nem todas as pessoas sabem, eu também não sou de comentar muito, né, mano? Mas não me afeta em nada, não, mano. Eu fico feliz até de fazer parte da história dele, mano. Quem não fica, pá, o Paulinho Soufan também, a molecada toda que tá aqui na mansão Maromba é fã dele. Sim. Falar pra você, pá, de CMC, 99 que vem na porta aí, quer conhecer o Paulinho. Paulinho. Então, eu acho que é, eu não digo uma honra, né, mas é muito gratificante você ter na família alguém que tá... Sim, muito gratificante. ...espelho, né? Essa é a palavra. E tá no sangue, né, pai? E antes de... quem te espelhava no funk quando você começou a ouvir? Quando eu comecei o Felipe Boladão marcou muito, mano. Mas lembra alguma dele, alguma brava dele? Ao me deitar no traíceiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico e triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Nada, o Felipe Boladão, né, mano? Cara, quantos anos atrás? Isso já faz, acho que, uns nove anos. E hoje, pai? Não vou falar, nem cita o Paulinho, porque eu já sei o que é, mas cita um outro MC aí que você fala, mano, o bicho é brabo. Eu sei que se eu perguntasse, você ia falar, Paulinho. Que eu me inspirei? Não, agora, atual, que tá falando. Agora? É brabo, hein, pai. Porra. O limite, né, mano? Outro, pai, porque isso aí a gente já sabe. Fala pra mim, o Felipe e o Paulinho, mas fala um diferente, ele fala, mano, o trabalho do cara é, eu falo isso, mano, porque Paulinho, é, mano, Paulinho e o Felipe é como se fosse falar do, sei lá, Ronaldo e Autoridade, Ronaldo e Ronaldo e o Gaúcho, cara. É isso mesmo, tocou pra um é gol, não tem um, dá nem pra brincar, mano. Então, mano, vou falar. No NG Level lá, os caras tá na barrinha 99, tchau, dá nem pra citar os caras. Tá 99, tá? É, mano, os caras vêm no 99, dá nem pra brincar com os caras, mano. Os caras falam, esse daí tá editado, esse cara é editado. Esse cara é editado, tá usando o cheat, mano. Tá cheatado, mano. Como vale ele aí? Eles são, tipo, mano, tá apelando, mano, tá jogando com... Lembra, pai, se jogava NG Level do Play 1, os caras botavam Roberto Carlos no ataque. É apelando, mano. Então, o que eu vejo hoje o Paulinho e o Elipio é isso. Os caras tá no 99. Os caras tá em 2070. É isso aí, mano. Então, mano, os caras jogaram sujo, mano. Botou o Paulinho e o Elipio no ataque. Pela ação. Eu acho que vai sair bomba deles aí esse mês, hein, mano. É louco, segura a bomba desses caras aí. Mas eu sou fã, torço por isso, porque eles motivam essa galera toda aqui. Eles nem sabem, né? Eu falo deles porque eu acompanhei, né, mano. Na infância, foi pessoas que... Moleque que sofreu muito na infância, né, mano. Que tá hoje aí, um dia, fico muito feliz de ver o resultado aí. Eles nem manjam, pai, mas eles... Sabe como que eu vejo o Elipio e o Paulinho? Como se fosse o Robinho e o Diego. Então, muito santista de hoje em dia é santista por causa do Robinho e do Diego. Então, muita gente hoje se inspira no funk e quer ser funkeiro. Sim, sim. Você resumiu tudo. Porque a música dos caras, eu achei, Motolopla, chega na quebrada e a quebrada fala, caralho, mano, esses caras são... Nossa, muito diferente, né? Nossa, é louco, eu quero ser funkeiro, quero ser... Sim, quero fazer... Várias pessoas na comunidade eu vejo, mano, me chamam de querer ser jogador, porque querer ser jogador é clichê, já, né? É clichê, aí. Pra fazer rima, né, mano? A gente chegou a pegar a época do Robinho e do Diego no Santos, mas todo mundo era santista, mano. Que nem na época do Neymar, né, mano? Isso aí. Todo mundo virou santista, mano. É isso aí, é mais ou menos isso. Fico muito feliz de isso acontecer. Mas tirando os dois, pai, que a gente já sabe aí, um que fala, mano, o cara é diferenciado. Um que eu conheci há pouco tempo, mano, o Vitão, né? Eu tava falando dele agora, o Vitão do Savoy, mano. Cê é louco, o moleque é brabo. Acho que a gente pegou a mesma geração agora, ainda não tinha conhecido o trampo dele, o Léo que me apresentou. Mas moleque brabo, diferente o timbre dele, mano. Acho que ele tem um futuro brilhante aí pela frente. Quem sabe ele ser o próximo entrevistado aí, né? Sim, apoia aí, mano. Deixa aí nos comentários aí quem tá esperando a entrevista dele, mano. O moleque é luz também, pureza. E como é que tá a sua carreira, pai, atual? O que que cê acha que falta aí pra dar aquele... Minha carreira atual, acho que tá só evoluindo, né, mano? Tanto o meu lado profissional, como a minha carreira em si, né, mano? O set do GMS eu tô no 1, no 2, no 3. Os 3 projetos tá dando resultado top, que a gente nem esperava, pra falar a verdade. E eu acho que... Dá pra cantar um pedacinho da sua parte do 1, do 2, do 3? Só pra galera... Só o refrãozinho? Só o refrãozinho que a galera acompanha e fala, mano, porra, porque às vezes, o que eu vejo no funk, antes da Love Funk TV, o quê? O cara sabe quem é a sua voz. É, mas não conhece a sua... Mas não sabe só lata. Só lata. Então a nossa missão aqui na Love Funk TV é mostrar a lata de vocês aí. Pra você estar no rolê e falar, pô, mano, o cara lá, meu, a sua voz do cara. Até esses dias aí, o funk é... Eu acho que o funk é muito recente, né? Então até esses dias, o Cachê também não falou. Com música estourada, né? E ia no rolê e nem sabia que era o cara. Tem gente que confundir ele ainda. Então, você entendeu? Então vamos bater nessa tecla aí, né? Sim, tirar até a lupa aí, né, mano? Tirar a lupa. Aí canta aí, do 7-1, 7-2, 7-3. Do 7-1 é... Só um refrãozinho pra não falar. E as carenagem tá imperando no meu cemitério. E a Transalp saquei da manta. Votei com a Ducati vermelha, criou uma chave de bolulô sem placa. Conheci uma mina, mas não cê tinha que ver. Maravilhosa, mano preta linda, classe acessão privê, muito gostosa. Se eu não for de lacoche, eu nem vou, eu curto aquele ocle no pé. Já tive tipe de todas cor, mas hoje eu vou de jacaré. Se eu não for de lacoche, eu nem vou, eu curto aquele ocle no pé. Já tive tipe de todas cor, mas hoje eu vou de jacaré. Dos 3-7, é isso, né? E você tem algum trampo vindo aí, pesado? Viu, você postando, o que foi ontem? Você postando com o Paulinho lá, com a brisa, com a pedrada, viu aí? É, uma pedrada, mano. A gente chegou a lançar um trap junto, mas faltou o funk, né mano? A gente nunca lançou um funk, agora vamos tá colocando no planejamento esse projeto aí. Satisfação, lançar um trampo com o Paulinho, né mano? Acho que vocês vão gostar também do resultado, vai ser um bagulho bem surpreendente. Acho que todo mundo vai curtir. O que você acha que falta na sua carreira, na sua vida, no pedro interno pra você almejar? Não, não é nem entrar, né? É conquistar os seus sonhos, porque às vezes o seu sonho é só fazer um show, às vezes o seu sonho é ter uma música cantada. O que falta pra você? Qual que é o seu sonho hoje atual? Acho que a minha... O seu sonho é no espelho e fala, mano, meu sonho é esse, o que você se vê com? Acho que o que tá faltando mesmo é fazer show, né mano? Porque depois que... Nunca fez, pai? Eu fiz já show, fiz show já, mas nesses últimos meses eu não... Eu tava fazendo show com o Paulinho, né mano? Ele te dava lá um espacinho lá pra você cantar? Sim, eu ia com ele pros baile, porra, pai. E o coração bateu? Como foi o seu primeiro show, pai? Meu primeiro show foi lá... O coração bateu? Foi lá na Silvio Romero, mano. Acho que foi em 2014. Mandelão? Não, foi do lado da Mandelão, era tipo um bagulho de menor lá, do lado da Mandelão. Aí eu cantei, eu lembro que era Léo da Baixada e Kevin, mano, trombeu os caras no camarim, fiquei mó feliz, tirei umas fotos. E você foi lá cantar mesmo? Foi lá cantar, tio. E o coração bateu? Muito rápido, muito forte, o coração bateu, no começo é pior ainda, depois você controla, né, coloca o pé no chão, mas sem postura de palco nenhuma, só afinado, né, afinado tem que tá, mas postura de palco mesmo, no começo, sem chance. Sem ser os sets aí, né, os três sets, qual música você já ouviu tocando na boa aí? Fala, caralho, é a música, caralho. Ah, eu cantava a putaria, você não sabia, né? Não, cara. Eu cantava a mão dela, mano. Em 2016, eu lancei uma música com o Lan, que acho que foi pra 4 milhões agora, né, 4 milhões. Qual o nome, pai, da baixa? Bem Me Quer. Bem Me Quer, cara. É, MC Lan, MC Pedro. E você conheceu o Lan na onde? Conheci o Lan na M10, mano, minha antiga empresa, que era responsável pela minha carreira. Eu conheci o Lan através do Alacenica, mano. E o Lan, pai, eu ia chamar o Lan pra treinar aí, bichão. É, ele tá treinando com o GM e com o Barone, mano, ele. Nossa, não chegou a sair clipe desse Sobem Me Quer aí? Não, não chegou a sair clipe, eu não trabalhei a imagem, acho que esse foi o nosso erro. Qual que você entendeu, pai? Você sai da rua, pô, o cara sabe da sua voz e não... Mas não sabe quem você é, mano. Sabe quem você é, então a gente tá aqui, né, galera? Tanto a proposta que eu vim trazer pra Love Funk não é só fazer historinha, mostrar a história dos MC. É. É realmente mostrar que pra você tá no... Almejar e chegar lá pra frente, você tem que trabalhar a sua imagem, tem que trabalhar... Tem que trabalhar a imagem. Tem que trabalhar o ponto positivo seu pra ser referência. Às vezes o mínimo detalhe, né, influencia pra caramba na sua carreira e você nem tem ideia disso. E canta uma braba sua aí que tá por vir, qual a música sua que você fala, mano, caraca, essa aqui eu gosto. Porque às vezes nem sempre... Então, meu próximo trampo, mano, é conheci uma mina que é oficial do 7.2 e depois vai vir eu e o Lip, logo depois. Vou gravar clipe essa semana. Se tiver de boa, você brota. É uma música, pera aí, vamos lá, que você fala muito rápido. Você vai gravar uma música com o Lip, é isso mesmo? Isso, já tá pronta. A gente fez o grupo hoje, né, do roteiro, do... Também do que vai precisar, né? É brabo, paulado, você acha? Paulado, hein, mano. Você tem aí no tema, Tui? E conta sobre o quê? Então, conta sobre o... Deixa só um trechinho pra rapazada, não sou fly dela não, né? Não, ainda não. Solta aí só uma pedradinha daqui a pouco produzida, só pra resolver, mas canta aí um pouquinho, só um trechinho. Nas antigos o foco era o futebol, e cantar já fazia parte de mim, sonhava com o meu lugar ao sol. E eu fui na coerinha do meu din, seis da manhã. Acordei cedo e dei um raspa no botequinho do seu João. Paguei o fiado, aproveitei e peguei meia dúzia de pão. Que Deus abençoe e nunca deixe de faltar. Falta! Diné sempre traz felicidade. Atrai muito olho gordo e muita inimizade. Mas me fala um favelado que nunca sonhou teu placo. Um golfe rebaixado, um golzinho quadrado. Diné sempre traz felicidade. Atrai muito olho gordo e muita inimizade. Mas me fala um favelado que nunca sonhou teu placo. Um golfe rebaixado, um golzinho quadrado. A gente ainda nem deu o nome pra ela pra falar a verdade, Toguro. Vou ser bem sincero com você. Porque tem um mano, acabei de postar uma foto de sua, não sei se você não acompanha. Acompanha lá no Instagram da Love Funk TV. Tem um mano falando, canta muito, conheci uma mina. É essa música aí? Não, é a do 7 e 2. É, eu entendi, eu entendi. Já bateu, acho que 17 milhões, o 7 e 2. O que é que canta? Oficial? Oficial, né? Conheci uma mina, mas não cê tinha que ver. Maravilhosa, mano preta linda. Classe A, sessão privê, muito gostosa. Eu marquei o baile com ela, trouxe ela pra favela. Cheguei de BM pra impressionar. Ela entrou no carro sorrindo, perguntou qual era o destino. Baile do GM, hoje vai pegar. Só brabo nesse aí, Paulinho do Capital, Límpio, Magal, Lelê, JP, Drica, Natana, ZK, CL, Neguinho do RT. E tem mais na descrição, que aí não conseguiu colocar todos, né mano? Aí teve que ficar na descrição o resto dos nomes. Ah, então é isso aí galera, você que não acompanha, esse Pedro aí veio da voz. Eu particularmente vejo você como uma juventude que tá vindo aí, apesar de você tá um tempo aí no corre. Mas você tá tendo destaque aí agora aí, tá com a Love, tá na Love Funk lá. E então manda um salve pra rapaziada. Um recado que você queira deixar, porque às vezes você não tem oportunidade, às vezes você não sente bem. Subindo o store falando alguma coisa que você queira. É verdade, sempre fazia. Então essa é a hora de falar uma parada diferente aí. Fala, galera, eu penso isso e quero isso. Fala, sabe? Dá o seu set final aí. Ah, eu queria mandar um abraço pra minha quebrada, né mano, que é o pessoal que me apoia muito, sempre me apoiou. Quero agradecer a Deus também por estar colhendo o que a gente tá, tanto positivamente como negativamente também, né Toguro. Não tem que ficar triste pelas fases ruins, que é tudo amadurecimento no seu caráter, no seu ponto de vista de vida também. Quero falar pra quem sonha aí no seu espaço no funk, que vai muito MC lá na Love, mano. Já ia esquecendo dessa pergunta, que conselho você dá pra molecada que vem, às vezes na porta tanto da Love, quanto aqui da casa do Toguro, da mansão Maromba, pedindo oportunidade. Muitas vezes ele não entende, um não, né, às vezes fala, mano, me desculpa, mas o Toguro tá ocupado, né. E os caras ficam aí, mano, a galera do Nordeste, de busão, e achando que a gente tem que dar um espaço. São os que saem da bachada, né, mano. E que conselho você daria pra essa rapaziada aí? É um conselho, mano, que tem que esperar o momento certo, né, o momento de Deus. Às vezes a gente não tem muito tempo pra conversar com vocês, mas vocês tem que entender que é tudo no tempo de Deus, né, mano. Não pode desistir, mas tem que respeitar também o espaço de todo artista, né. Assim como vocês também querem ter um espaço, acho que tem que respeitar, né, mano. E só pra comentar, cada dia a mais eu tô aprendendo sobre as perguntas que eu sempre me perguntava no início do canal, quando eu falava qual é a fórmula do sucesso do funk. E hoje eu já tenho um rascunho, né, sempre aqui, meu caderninho, tudo que eu vou, toda a conversa que eu tenho com todas as pessoas no mundo, mano. Se um segurança aí de rua me trocar uma ideia da hora, eu saio correndo, pô, me escrevo no meu caderninho, não é ideia. Então aqui é um rascunho meu de vida. E eu rabisquei aqui, a fórmula do sucesso do funk é persistência, só que não é a persistência onde a sua evolução depende do vizinho. Não pode depender do vizinho. Você tem que produzir. É Facebook, brother. Pega um celularzinho da tia, tia, presta seu celular aí, loga lá no Facebook, faz seu medley, faz sua música, lança. Tem canalzinho no YouTube, é de graça. Pum, posta seu Instagram, tia. Pô, ninguém tem celular, mano. Olha o vizinho ali, pega o celular do vizinho, faz um corre, tenha constância e persistência. E que sua persistência não dependa de incomodar alguém. Não seja uma persistência artificial, né, mano? Artificial. É a sua persistência, é a sua vida, é o seu sonho. Então construir a mansão Maromba aqui não depende de ninguém, mano. Porque era meu sonho, não tem como eu cobrar meu pai pra me ajudar. Não tem como eu cobrar meu vizinho, meu patrocinador. Não tem como eu ir lá na Love Funk e aí, rato, solta o pacote, tia, que eu tô com um sonho. Rato, solta o pacote. Não tem essa, irmão. Alô, rato. Rato, não tem essa, tio. Se eu não correr atrás do meu sonho, dos meus objetivos, né? Não é a Love Funk, não é meu pai, não é minha tia que vai ajudar. E eu não tenho que ficar chateado, porque às vezes... Te passam a responsabilidade que não seja a sua, né? Meu sonho, mano, é meu sonho. Não tem como eu querer que o rato me solta o pacote, sendo que é meu sonho, é meu objetivo. Então, rato, solta o pacote. Mas aí ele fala, não, Toguro, não é... eu não consigo. É um não. Eu falo, mano, é isso mesmo. Puta. Vou tentar... Tentar do meu jeito. Fazer outro formato. Você entendeu? Então, muitas vezes, a galera vem até a minha quebrada, meia rua, me tromba no rolê. E eu falo, mano, não consigo. Só que a galera força uma conversa a mais. Fala, por favor. Aí eu, de novo, falo, mano, não consigo, me desculpa. Não é o momento. Esses dias eu quase saio no tapa com o cara, tio. Esses dias eu quase tive que entrar no meio da favela pra desenrolar umas ideias. Só porque eu não conseguia falar com alguém. Então, o que eu peço também, galera, é ter a persistência, mas que dependa da sua vontade. De vontade de Deus acima de tudo. Então, se for... Mano, eu sou bem assim. Se eu ver, pum, deu. Eu saco a câmera. Você não vai precisar pedir. Então, às vezes, eu vejo, eu tenho história de o menor da V útil. Bravo. Bravo. Soltou, foi. Mas rolou uma energia. Rolou um sim ali. Eu falei, mano, pô, caralho, você natural, foi. JC também. Gravei com o meu canal, pum. O Fejuga com o DF. Então, mano, a sua hora vai chegar. Então, não. Não quer saber que vai fechar a sua porta. Ou que o cara é malo ou rude. É o seu sonho, mano. Porque você tá no caminho errado, né? Não, é o seu sonho, brother. É o seu sonho. O meu sonho tá aqui. Eu tô construindo. Eu não tô indo na porta de ninguém pedir. Não é porque eu tô andando também, não, mano. Quando eu comecei do zero, com o meu canalzinho, eu não tinha internet. Meus vídeos demoravam um dia pra subir. E nem por isso eu ia no vizinho pedir internet. Não que eu não poderia pedir. Mas eu sempre esperei um dia pro vídeo subir. Então, é tempo, galera. Persistência e tempo. Mas a persistência é que depende de você. Tamo junto. Lição pra vocês aí. MC Pedro. Espero que ele venha mais vezes aqui. Eu vou bolar alguns quadros. Que não dependa só de entrevista. Que entrevista já foi. Vou bolar um futebol com os caras. Vamos bolar uma parada mais diferente. Um vlogzinho. Vamos, vamos. A hora que ele começar a fazer show, vamos cobrir o show dele. Vamos subir lá. Galera, dá uma sove aí. Vai, mano. Ele é empedrado. Deixa os comentários aí. Nas paradas que você quer ver da gente no Love Funk. Tamo junto. Fideliz, é nóis. É nóis.